Música Eles preparam seus veículos para uma trilha Que nesta época do ano mais parece um rio cortando a paisagem Por nove anos consecutivos eles se encontram para encarar em um terreno de difícil acesso A bordo de veículos preparados desafia os limites do corpo e das máquinas Música A primeira parada foi na cidade de Araguaiana Distante cerca de 50 quilômetros de Barra do Gaças Este é o único trecho asfaltado Daqui para frente são mais de 200 quilômetros de estrada de chão até Cocalinho O diferencial desse ano é que nós no deslocamento não vai haver trilha Nós vamos só nos deslocar até a fazenda Sombra da Mata Município de Cocalinho E de lá vamos sair fazer as trilhas Meu namorado é gipeiro, já vai há alguns anos E recentemente ele foi me mostrar os vídeos Muita aventura, tudo eu fiquei com interesse E falei esse ano eu vou junto Você se preparou psicologicamente para entrar na lama nos atoleiros? Ou não precisa de nenhum preparo? Ah, tem que se preparar, né? Lá não é brincadeira não Música No caminho da aventura nos deparamos com o senhor Valdivino Apesar de morar sozinho na beira da estrada Ele diz ainda não ter sido apresentado para a tal solidão Eu não conheci solidão A solidão que eu conheço é quando a pessoa se vê É cercado em meio de uma multidão De 200, 300 pessoas Que ele olha para todo lado e vê que ele ali está sozinho Aí eu digo, é solidão Mas aqui não Aqui eu estou focado em duas coisas Primeiramente em Deus Depois no que eu estou fazendo E esperar as pessoas Que passam Como passam vocês Aí passa mais outro grupo de gente Outros para Vem conversar Então eu não sinto solidão nesse momento Faz muito tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Quem me conhece Olha pra mim com espanto Estamos chegando no local onde iremos passar a noite E pela manhã vamos fazer a trilha do primeiro dia É aquele ali O cenário da nossa aventura Barracas montadas Música ao vivo Comida com fartura Estes privilégios são apenas para o primeiro dia Pois no segundo Ninguém sabe o que poderá acontecer Música Música O que as pessoas vão encarar nessa trilha? O pessoal vai poder ter o prazer de encarar uma lama A gente conhece uma região mais baixa Onde já está armazenada uma certa quantia de água Música Os aventureiros estavam quase certos de que pouca água seria encontrada Mas eles estavam enganados Não é à toa que essa trilha é conhecida como uma caixinha de surpresas Pessoal, a trilha é isso aí, a surpresa toda hora Nós achamos que a região nossa estava seca E pela previsão nossa de tempo para voltar para o nosso acampamento Eu acho que é uma das regiões mais profundas que nós vamos passar agora Pelo nosso planeta dentro Se alguém for estressar pela situação, porque está atolando É melhor não vir Isso aqui é para quem gosta disso De estar aqui, de se divertir, de estar relaxado, tranquilo Essa é a vida que nós precisamos Estamos aqui improvisando A situação é deplorável Porque ficamos o dia inteiro no meio desse pântano E agora temos que seguir a pé por cerca de 5 quilômetros Para chegarmos em terra firme O final dessa emocionante aventura Você vai curtir na próxima semana Forte abraço E até lá Tchau 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 Tchau